O que eu mais gosto hoje é de poder olhar para os olhos da pessoa, ver a sinceridade no que ela está dizendo, ver o estado que ela está e saber que daqui a pouco eu fiz parte de uma grande mudança, de uma grande guinada na vida dela. Um amigo meu me comentou que existe uma vaga como gerente, uma unidade. E ele disse, não, acho que tu combina muito com o estilo IEM. E aí começou a minha trajetória no dia 1º. Conheci a minha equipe toda, já tinha uma equipe, então foi uma tarefa bem desafiadora assumir uma equipe já em andamento, uma unidade que já tinha um prestígio muito grande. Eu já trabalho há mais de 10 anos com cursos, então é algo que eu me apaixonei. Eu sempre gostei de encontrar propósitos em tudo que eu faço. Foi através do Instituto Mix, então, que eu encontrei um dos maiores, que era poder mudar uma quantidade de vida de pessoas muito maior do que eu mudava. Eu sempre digo que as pessoas sobem pelas escadas da nossa escola, muitas vezes desacreditadas, desmotivadas, e quando elas saem de lá, a gente quer que elas saiam realmente totalmente diferentes. Seja ela fazer uma matrícula ou não, não importa. Importa que ela saia realmente feliz e com um novo propósito que é acreditar nelas mesmas. Olha, o Instituto Mix, ele mostrou pra mim algo que eu jamais tinha visto. Eu entendi que eu estava do lado certo de pessoas que têm o mesmo propósito que o meu. Então, a gente está sempre acreditando na melhoria do próximo.